Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como é que eu faço para modificar as skins do Virtual DJ no Photoshop. Vem comigo que eu vou mostrar essa planta para vocês. Mas antes, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo igual a esse aqui no canal. Valeu? Então, bora para o vídeo! Então, para começar, você vai ter que escolher uma skin que se adeque a você, que você goste, que você se sinta bem usando o Virtual DJ. Para isso, você vai vir aqui em cima da minha cabeça aqui, segue o cursor, você vai ver, segue aqui, onde é que está a engrenagenzinha, abriu aqui, você vem em interface, aqui você tem a lista das skins que você tem. Claro que quando você bota o Virtual DJ, ele vem só com as básicas. Aqui eu já estou com algumas, algumas eu já fiz, tá? Essa daqui é a que eu estou usando ultimamente nas minhas lives, tá? Que eu apelidei de MCP Cobre, né? Eu personalizei aqui, ó, by Mozart DJ, botei da Numa aqui, botei o disquinho, né? Eu vim aqui, que na verdade, essa skin ali é essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês ela crua. Essa skin aí, ó, é aquela lá, que está lá personalizada, Mozart Cobre, MCP Cobre, tá? Essa daqui, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá? Eu já fiz duas, três personalizações. Eu fiz essa daqui, essa daqui eu fiz para Marcela Alves, DJ, que ela está usando agora lá no computador dela. Assim que ela tiver a oportunidade, ela vai mostrar para vocês aí, quando ela vai para eventos, que ela leva o notebook dela. Essa skin aí, ó, que está para poder ficar bem personalizada. Vou botar uma música aqui para vocês verem como é que fica. Então, como vocês viram aí, ó, eu troquei a rodinha aqui, botando a logo dela, né? Fazendo a interação da logo dela. E vocês estão vendo que aqui, completa, tá vendo? O S do som, tudo jeitinho igual desse lado. Se eu mexer aqui, aqui não. Bom, então, é isso aí. Se você quer fazer isso com o seu Virtual DJ, você quer dar a sua personalidade para o seu Virtual DJ, você vai fazer isso aqui, ó. Esses são os primeiros passos para modificação de skins do Virtual DJ. Você vai escolher qual a que você quer modificar. Algumas aqui, deixa eu até mostrar para você. Por exemplo, eu tenho aqui a da DDJ-RB. Essa não é minha. Essa é muito mais complexa para você modificar. Basicamente, é a mesma coisa. Mas quando você modificar ela, você também tem que mexer lá no script. E isso aí, você tem que conhecer de script e dar um pouco mais de trabalho. Tá legal? Eu não vou entrar nessa aula, porque é uma coisa muito mais complexa. Tem que entender muito de JavaScript. E eu estou começando a engatinhar, né? Bom, então, vamos lá. Se apertando o Shift-E, você volta aqui para as configurações. Bom, então, vou botar lá na básica para vocês terem uma ideia de como faz isso aqui. Quando você clica na old, que é a skin básica do Virtual DJ 8, é essa daqui. Antes daquela primeira que eu mostrei para vocês, que agora está vindo instalada em 2021. Você pode modificar tudo isso aqui. Tudo, tudo. Você pode mudar tudo. Das letras, botões, tudo. Entendeu? Então, você vai vir lá em cima, na engrenagem, clicar na old, escolheu ela. E aqui, onde você está vendo o mouse rodando, está vendo aqui? Já tem uma setinha aí também ajudando. Você vai clicar em editar skin. Está vendo aqui? Automaticamente, o Virtual DJ cria uma pasta lá no teu diretório, onde vai estar essa skin. Você pode fechar, está bom? Pode fechar isso aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai lá nos seus diretórios, está bom? Vai vir aqui em documentos. Vai ter aqui a pasta do Virtual DJ. Skins. E está aqui, o old. Old é a pasta que ele criou com aquela interface lá que você pediu para modificação. Você vai abrir ela, você vai ver que tem um monte de JPEG e PNG aqui, para você fazer a tua adaptação. Está bom? Então, o que a gente vai fazer? Você vai voltar para aqui. Dá um seleciona. Dá um CTRL C. Aperta CTRL C. Ou, clica com o botão direito do mouse e copia. Você vai clicar com o botão direito novamente. E vai dar aqui, colar. Ela está aqui, ela apareceu aqui em cima. Deixa eu só soltar aqui, que isso não vai dar errado isso aqui. Você vai pegar ela e vai colocar ela em um canto aqui, separado das outras pastas, para você não se confundir. Está bom? Você dando dois cliques aqui, você vai ter todas aquelas pastas aqui. Está vendo? A que nós vamos editar vai ser esse daqui. Está vendo esse aqui? Eu vou puxar ele. E vou botar ele aqui fora. Tirei ele de dentro dessa pasta. Essa pasta não tem mais esse arquivo. Então, você fecha ele. Nós vamos trabalhar com esse arquivo aqui. Bom, eu tenho o Photoshop. Eu trabalho com o Photoshop. Então, eu vou ensinar vocês no Photoshop. Mas vocês podem usar o editor de vídeo, de imagem, que você quiser. Pode usar o editor de imagem que você quiser. Corel Draw, Photoshop, Adobe Premiere, qualquer um. Aliás, Adobe Illustrator. Qualquer um você pode usar. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o Photoshop, que eu já deixei ele previamente aberto para vocês. Para não demorar. Tá? Então, vamos lá. Você vai vir aqui em arquivo. Abrir. Área de trabalho. Vai procurar aquele PNG. E vai dar abrir. Ele vai perguntar aqui como você quer que fica os atributos de cores. Deixe como está. Não modifique. Isso no caso do Photoshop. Pronto. Abriu. Isso aqui que você está vendo, é o que você vê nessa tela aqui, do Virtual DJ. Isso aqui que você está vendo, isso aqui é o Virtual DJ funcionando aqui o botão. Está vendo? Isso aqui, do Photoshop, é aquela tela lá. O Virtual DJ, através do script, ele vai ler isso aqui e vai colocar cada pecinha dessa aqui no lugar. Tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai ampliar essa parte aqui. É aqui que a gente vai mexer. Tá vendo? Aqui você muda as cores de tudo. Tudo. Tá vendo aqui? Isso aqui é o VU. Aquele VU que fica batendo lá quando a música está tocando. Daquela skin. Aqui, aquela rodinha que ela fica girando. Ela, na verdade, essa aqui é uma base. Ela que fica girando são essas duas aqui. Então, é aquele traço aqui. Tá vendo? Isso aqui é a marcação que tem quando a música está andando, que vai enchendo. Aqui é a base dos slides de volume. Tá? Aqui é o Crossfader. Então, você vai modificar isso aqui tudo ou o que você quiser. Já lá em cima. Vamos ajustar a tela. Já essa parte aqui. É aquela parte que você vai dar o visual colorido que você quiser. Tá? Onde eu botei a ondas do som. Onde eu botei aquela cor cobre na minha skin. É aqui que você vai mexer. Tá bom? Então, você vai editar pedaço por pedaço. Então, você tem que ter um pouco de conhecimento de editor de imagem. Eu não vou editar peça por peça para vocês. Porque, se não, esse vídeo vai ficar gigantesco. Porque ele já está grande. Se você gosta de vídeo pequenininho, que o cara resuma e não explique nada. Meu irmão, desculpe. Mas você está no vídeo errado. Aqui, a gente explica tudo direitinho. Então, quem conhece edição, quem sabe editar, quem sabe usar o Photoshop, vai ser aqui que você vai usar. Então, cada vez que você editar um pedaço desse aqui, você vai abrir uma camada aqui. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês uma já editada. Para você ver como é que vai ficar. Aí você vai ter noção e vai poder fazer a tua muito mais rápido. Eu estou aqui na hora de trabalho. Minhas skins. Skins prontas. Tá bom? Aqui, essa daqui foi a da Marcela Alves que eu criei. Tá aqui. Esse aqui é o PNG que eu criei. Tá bom? Esse aqui já é a finalização, que é o que está trabalhando lá naquela skin que eu mostrei para vocês. Esse aqui já está pronto. Vocês podem ver aqui, que eu modifiquei tudo onde eu falei. Tá vendo? Aqui eu botei o disquinho do jeito que eu queria. As cores de onde ia correr o cursor. Aqui, também. Isso aqui, cada coisa que você vai testando, você vai achando o que é o que. É uma dica que eu dou para você. Teste pedaço por pedaço. Modifica um pedaço, vai lá ver como é que fica. Modifica um pedaço, vai lá como é que fica. Então, você fecha aqui. Aí eu vou abrir para você o arquivo PDF. PDF, olha só. Esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. O arquivo PSD, que é esse aqui. Como é que é o arquivo PDF que você vai fazer toda a modificação. Esse aqui é o que manda. Tá vendo aqui? Aqui, você tem aquele arquivo que eu transformei em PNG, que é esse aqui. E aqui está cada camadinha dele aqui. Cada negocinho desse aqui é uma coisa diferente aqui. Tá vendo? Aqui embaixo, esse daqui, que eu estou clicando, é aquele mestre que está lá embaixo disso tudo. Eu vou desligar todas essas visualizações aqui, para você ter uma noção do que é tudo que eu estou colocando aqui. Tá vendo? Isso aí tudo eu já modifiquei. Aí eu vou mostrar para vocês o que é cada coisinha dessa daqui. Tá bom? É aqui. Tá. Você viu que a imagem que está de fundo é aquele primeiro PNG que eu mostrei, que é da skin pura, sem modificação nenhuma. É essa daqui. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Primeiro que tudo, eu fiz isso aqui. Eu mexi aqui em cima, que primeiro que tudo foi onde eu mexi. Deixa eu botar num tamanho que fique legal para vocês aí. Para vocês entenderem. Tá bom desse tamanho aqui. Então, eu vim aqui, nessa lista que tem aqui do lado. Você vai vir aqui. Onde está essa lista aqui, das camadas. E vou mostrar para vocês, ó. Primeiro que tudo que eu criei foi lá em cima, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui agora. É muita coisa. Background. Tá vendo? Tem background e background 2. Deixa eu abrir esse daqui. Tá vendo? Está tudo apagado aqui. Tá vendo? Olha lá, como é que ficou. Ele está inteiramente aqui em cima. Esse aqui, ó. Esse aqui é o do purpura. Que eu mexi e depois passei para lá. Então, vou deixar esse aqui desativado para não confundir a cabeça de vocês. Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu peguei cada detalhezinho. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Bom, primeiro que tudo que eu criei foi esse aqui, ó. O do meio. Eu criei o do meio. Eu escolhi uma textura. Fui lá nos meus arquivos. Procurei uma textura que eu quis. Eu criei uma imagem de textura. Procurei na internet. Procurei. Que é para colocar de fundo. É o famoso background. E coloquei ele aqui, ó. Na mesma medida certinha. Criei um retângulo, né. Esse aqui não é um quadrado. Esse aqui é um retângulo que não é dimensões iguais. Você cria através dessa ferramenta aqui. Eu não vou ensinar como é que se usa o Photoshop. Senão, como eu falei, vai ficar gigantesco. Você vai vir aqui nas ferramentas. Vai criar um quadrado. Do tamanho certinho. Vai vir aqui nesse lugar aqui. Preenchimento. E vai ter aqui onde é que você coloca texturas. Nesse aqui, ó. E aqui você vai escolher a texturas. Só que se você não tiver. Você vai ter que vir aqui. E procurar onde você tem. Tá bom? Então, cada um tem a sua textura que quer. Bom, deixa eu voltar isso aqui. Para não ficar bagunçado. E aqui embaixo. Tá. Então, você vai criar cada pedacinho que você quer do background. Tá bom? Deixa eu ficar no meu celular do background. Deixa eu voltar para lá. Então, eu criei primeiro esse. Depois eu vim, criei esse aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui qual foi o que eu criei. Deixa eu ver com esse. Não. Eu acho que eu... Ah, não. Aí, depois eu criei esse aqui. Aí, depois desse aqui, eu criei esse aqui. Porque esse daqui. Esse daqui. Tá? Que é do lado de cá. Ele é do mesmo tamanho do lado de cá. Então, eu criando um. Eu já tenho o outro. Basta eu duplicar. Que ele vai... Aí, ele vai me dar esse aqui, ó. Fundo dois. Pronto. Criei os dois. Aí, eu vim, criei aquele outro pedacinho menor. Que é esse aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. Aqui no fundo. Deixa eu tirar. Tá vendo, ó. Criei esse pedacinho aqui. Aí, fiz a mesma coisa. Criei uma segunda camada. Dupliquei e joguei para o lado de lá. Pronto. O fundo, eu já criei. Tá aqui. Então, isso aqui é o que vai aparecer aqui no Virtual DJ, ó. Vou botar ela aqui, ó. Pra vocês verem. MCP. Tá aqui, ó. Tá vendo? O fundo é aquilo lá, ó. Tá vendo? Aí, depois eu vim modificando pedaço por pedaço. Esse aqui, eu não botei cores. Tá vendo? Eu mantive o padrão de cinza. Mas, eu mudei o fundo dos cursores. Tá aqui, tá vendo? O fundo do cursor aqui. Ele era azul nesse lado. E vermelho nesse. Tanto é que aqui também era azul. Como esse aqui ainda tá azul. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ele fica vermelho. Tá vendo? Esses pontinhos aqui, eu não cheguei a fazer. Mas, aqui, ó. Aqui também era azul. Ficou da cor que eu botei. Lilás. Vamos lá ver. É isso aqui, ó. Esses pontos aqui todinho. Deixa eu ver se eu consigo clicar direto nele. Pronto, aqui, ó. Ele vai... Deixa eu ver se ele vai me achar aqui. Ele não vai me achar. Sem vergonha. Não, ele não vai achar. Então, deixa eu ver se ele vai... Então, você vai criando cada um, cada recorte desse aqui. Cursores diferentes. Os joggings. Vamos no jogging. Que é esse aqui, ó. Pra você ter um exemplo melhor. Isso tudo aqui são todos esses joggings. Eu criei. Isso aqui tá em outro lugar, tá? Não tá no mesmo, não. Que eu também modifiquei. Tá? Aqui, deixa eu ir apagando um por um. Pra gente poder ir vendo quem é quem. Aqui. 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 E aqui. Você viu que sumiu todo mundo. O que que eu fiz? Primeiramente, eu criei esse daqui, ó. Pra ele poder me dar o tamanho. Porque eu não tenho noção do tamanho do círculo que eu tenho que criar. Então, eu vim aqui e coloquei esse aqui, ó. Tá vendo? Peguei ele, criei, fiz a dimensão. Todinha. Criei a dimensão todinha. Vim aqui em cima, coloquei. Quem usa Photoshop ou editor vai saber fazer isso. Coloquei no tamanho. Mas deixando a borda. Pra poder aparecer esse círculo aqui. Por quê? Porque isso aqui é aquele que vai dando. Quer ver? Eu vou mostrar lá. Vendo aqui, ó. Quando você bota uma música. Vamos ativar aqui pra não me dar. Novamente. Tá vendo aqui, ó. Aqui, nessa partezinha aqui, ó. Ele vai crescendo conforme a música vai andando. Tá vendo? Você viu? A música vai crescendo pra esse ponto. Tá vendo? Se eu pintar mais aqui, ó. Esse aqui. E fui fazendo cada um. Onde é que tem. Porque se você olhar aqui, ó. Tá vendo esses tracinhos aqui? Esses tracinhos aqui, são esses traços aqui, ó. Quer ver? Tá vendo aqui, ó. Esse tracinho branco aqui, ó. Esse traço branco aqui. Esse aqui. Na verdade, eles são esses aqui, ó. Porque como ele tá com essa outra skin aqui. Essa skin aqui, ela não gira. Ela fica só ali. O que fica girando é só o ponto. Entendeu? Então, eu tive que fazer um pratinho pra ali. Pra onde tinha essas marcações. Tá vendo aqui, ó. Viu? Onde tinha. E coloquei tudinho. Tá vendo? Esse daqui é porque já tá a skin da... Deixa eu até botar ela lá, então. Pra ficar mais fácil pra vocês se orientarem. É... Porpo. Essa daqui. Tá vendo aqui, ó. Tá tudo aqui. Os joguinzinhos. Tá vendo? Cada pedacinho daquele ali editado. Então, é nessa parte aqui. Que você tem que ir editando. Um por um. Testando. Pra ver como vai ficar lá. Então, depois que eu ativei tudinho aqui de novo. Tá aqui, ó. Então, tá do jeito que eu vou querer que fique. Certo? Botei o arquivo do jeito que eu quero. Que vai ficar lá. Que é o que vai aparecer. Eu vou vir aqui. Vou dar salvar como. Se eu der como PSD, ele não vai virar uma skin. Eu tenho que vir aqui. PNG. Aqui tá dois dec... Esse aqui eu não posso mudar esse nome. Eu só tenho que botar ele como PNG. Vou vir lá na área de trabalho. Aonde eu salvei aquele. Tá aqui. Tá vendo? É aquele que a gente salvou. E vou dar salvar. Que é o que a gente abriu. Pra começar a fazer o trabalho. Foi o arquivo que você abriu. Pra começar a fazer toda a edição. Ele vai perguntar se eu quero substituir o arquivo. Sim. Ok. Pronto. Você já tem o PNG pronto. Aí o que que você vai fazer? Você vai voltar lá na área de trabalho. A ele aqui ó. Do jeito que você fez. Se eu der dois cliques. Olha como é que ele vai abrir. Aqui ó. Do jeito que a gente editou lá dentro. Tá vendo? Do jeito que você modificar. Ele vai ficar. Tá vendo? Aí você vai fechar. Botão direito do mouse. Copiar. Vai vir aqui no Explorer. Vai vir lá no Documentos. Virtual DJ. Skins. Aonde ele criou aquela pasta old. Você vai abrir ela. Tá aqui ó. Os dois decks. Você vai clicar do lado de fora. Aqui ó. Aqui onde é que tá o meu mouse. Botão direito. Colar. Substituir o arquivo de destino? Sim. Você clica em cima. Ele vai substituir. Tá vendo? Ele substituiu aqui ó. Tá diferente. Agora o que que você vai fazer? Você vai selecionar isso aqui tudo. Vai clicar com o botão direito. Eu tenho o Winzap. O Winrar. Tá. Você pode ter o Winrar. O Winzap. O Winzap. Qualquer um. Eu uso o Winrar. Tá. Em Winrar você vai botar aqui. Adicionar para arquivo. Você vai criar um arquivo zip. Tá aqui. Ele vai perguntar. Eu não vou dar o mesmo nome não. Old. Eu vou criar aqui o nome. Vou botar aqui. Vou botar aqui. É teste. YouTube. YouTube. Não vou botar teste não. Vou botar tutorial. Tutorial. YouTube. Salvar. Só que eu tenho que botar como arquivo. Como arquivo zip. Não pode ser RAR. Tem que ser zip. Lembre-se. Tem que salvar. Ponto zip. Pronto. Pronto. Você criou o arquivo. O arquivo .zip. Clica com o botão direito. Recortar. Volta para a pasta skin. Aqui fora. Você vai clicar com o botão direito. Colar. Tá aqui. Pasta tutorial YouTube. Que a gente clicou. Se você der dois cliques. Tá aqui ó. Aqueles arquivos todinho. Tá aqui. E esse aqui é o arquivo que você editou. Fecha. Agora eu vou lá no Virtual DJ. Se eu clicar aqui. Para abrir. Aí ele vai aparecer aqui ó. Tutorial YouTube. É o mesmo arquivo. Quer ver eu vou botar no outro aqui. Só para a gente ter uma noção. Possível. Vou botar aqui. Esse aqui. Esse aqui foi um outro skin que eu tinha criado. Tá bom. Uma coisa diferente. Então eu vou lá. Cliquei aqui. Tutorial YouTube. Tá aí ó. A skin que você criou. Claro que essa aqui é a que eu criei. Mas aqui vai aparecer a que você vai ter criado aí. Tá legal. Então é isso aí galera. É assim que se faz skin. Para o Virtual DJ. Se você quiser criar um skin do zero. O que que acontece. Você vai ter que saber. Criar um arquivo. Script. Porque o arquivo script. É esse arquivo aqui ó. Você vindo aqui. Vamos abrir aquela pasta old aqui. Tá vendo aqui. É aquela pasta que você colocou. O teu arquivo que você criou. 2dex.6 O que eu uso é esse aqui ó. Ou de 2 ou de 6dex. Vou que fazer. Esses outros aqui geralmente eu não uso. De 4. Então vamos lá. Esse aqui ó. Você vai clicar aqui. Botão direito. Abrir com. Abre com um bloco de notas. Só para você ter uma noção do que que você tem aqui dentro. Isso aqui tudo. É o que faz. O mapeamento. Daquele. Daquela skin. Tudo que tem naquela skin. Tá desse jeito aqui. Então você vai primeiro ter que aprender a escrever todo esse texto aqui. Por quê? Cada pedaço daquele do... Isso aqui ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu botar isso aqui. Cada pedacinho disso aqui ó. Group color name. Buttons. Aí aqui tem pad button. Cada negocinho desse aqui vai dizer aonde cada botãozinho desse aqui. Cada pedacinho joguem. Vai aparecer aqui ó. Ele vai ser colocado aqui. Aquele script. Esse texto aqui. É que diz. Aonde isso aqui. Cadê? Ah meu Deus. Tá aqui. Aonde isso aqui. Vai se encaixar. Nisso aqui. Então se você não souber. Criar isso aqui. Não adianta nada. Tá legal? Primeiro você tem que aprender. A usar o JavaScript. Para poder criar isso aqui. Você tem que saber. Criar um script. Ou ter um amigo que saiba. Criar o script. Para poder você. Criar a sua. Interface. Do virtual DJ. Conhecida também como. Skin. Ou seja. O cara para poder criar isso aqui. Espera aí. Isso aqui. Ele teve que conhecer o script. Para poder colocar. Ele. Esse cara que fez isso aqui ó. Para poder ficar idêntico a uma controladora. Ele também teve que saber. Criar o script. Então. Você vai ter que. Rebolar. Para poder aprender a fazer isso aí. Tá legal? Isso daqui. É a primeira skin. Que você tem. No seu virtual. Essa daqui. É a que você tem. Para você. Quiser editar em cima. Ou se você quiser. Você pode editar aquela lá também. Qualquer skin daquela lá. Quando você abre lá. Manda criar. Você pode editar. Tá bom? Você tem. É. O virtual DJ na sua mão. Tá legal galera? Vamos lá. É isso aí galera. Isso aí foi mais um tutorial aí. Para vocês aí. Dessa vez aí. Eu trouxe. Uma coisa legal para vocês. Aí o vídeo ficou longo? Ficou. Mas. Eu procurei explicar o máximo que eu pude. Eu não entrei no mérito de como usa. O Photoshop. Porque. Se você não tem conhecimento de Photoshop. Ou de editor nenhum. De imagem. Você não vai conseguir fazer nada. Então procure ter um conhecimento. Saber como é que usa. Usa um tutorial da internet. Alguma coisa. Aprenda a usar o Photoshop. Ou Corel Draw. Ou qualquer um outro. Que você vai conseguir editar a sua skin. Você não vai ficar dependendo de comprar skin. Na internet. Ou ganhar uma skin de um amigo. Ou então você ficar dependendo de o pessoal colocar para você baixar na internet. Tá legal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero ter ajudado a todos vocês aí. Que estão vendo o vídeo até esse momento. E pedir a vocês para não esquecer de deixar aquele like maneiro aqui. E se inscrever no canal. Para fortalecer ainda mais. E não esquecer de ativar o sininho. Para que sempre que tiver vídeo novo aqui. Você saber. Sempre que tiver tutorial como esse. Tiver vídeo de set. Aquelas lives maneiras aí. Para você curtir e dançar. Você ficar sabendo. Tá legal? Então não esquece. Aquele like maneiro. E se inscreve no canal. Compartilha bastante esse vídeo aí com seus amigos. E vamos divulgar o canal Mozart DJ. Valeu? Galera. É isso aí que eu tenho para vocês aí hoje. E fique com Deus. Até a próxima. E fui!